Somos a Fintech, pioneira na distribuição de produtos financeiros por meio de bancários autônomos e assessores de investimentos. A Frank é a tecnologia para conectar as mais de 50 instituições e oferecer mais de 150 produtos financeiros de forma simples e segura. Por isso, para facilitar ainda mais o processo de vendas e levar ao cliente a melhor experiência, a Frank apresenta o seu exclusivo algoritmo de pré-análise para home equity, ou empréstimo com garantia de imóvel. Em apenas alguns segundos após o cadastro de uma nova proposta, o algoritmo calcula a probabilidade de sucesso e apresenta isso em uma interface intuitiva, que auxilia em tempo real na avaliação das condições da proposta e histórico de crédito do cliente. A Frank usa dados de 3 anos de operação do crédito com garantia de imóvel com dezenas de parceiros. São 20 bilhões de reais originados e mais de 35 mil propostas processadas e direcionadas a bancos e fintechs para ajudar no processo de decisão. Com o resultado da pré-análise, é possível alinhar as expectativas com o cliente e coletar documentos de forma otimizada, apenas operando com parceiros certos para o negócio. O algoritmo apresenta de forma simples o cálculo do score, além de identificar possíveis problemas na proposta e sugerir melhorias para fechar a operação. E também avalia as características do imóvel a ser utilizado como garantia. Tudo isso através do BeFranc, a ferramenta de vendas da Frank para bancários autônomos e assessores de investimentos. Be independent. Be personal. Be Frank. Frank. Finance is personal.